Abertura Abertura Como me pediram 20 minutos, eu trouxe aqui o meu ciclistador e vou pedir aqui ao Hugo para dar corda e colocar os 20 minutos e quando aquilo disparar, eu sei que vou parar a qualquer momento. Portanto, o que vou apresentar não terá nenhum modo conclusivo, pode não ter nenhum modo conclusivo. Vou levantar muitas questões que podem ficar no ar, que é para vocês pensarem, e eu também, até porque eu estou em processo. O meu trabalho não está concluído, estou à procura de respostas ainda, e portanto, neste sentido, também vos apresento aquilo que já pesquisei até agora. Isto é objeto mais de pesquisa do que propriamente já de uma análise trabalhada. Essencialmente, vou apresentar até mais factos daquilo que tem a ver com a performance portuguesa a partir de 1974 com a perspectiva 74 e aquilo que se fez, os artistas que participaram, por exemplo, e vou-vos apresentar também algumas questões dos primeiros encontros da arte internacional. Eu não vou estar permanentemente aqui, podem vir a sair daqui, a deambular um bocadinho pelo espaço, porque normalmente é assim que eu faço as minhas apresentações. Apresentações ou aulas, ou seja, está para cá. Só temos passado à nossa disposição, é com ele que imaginamos o futuro. Na realidade, todos os povos vivem à sua maneira num presente imemorial, simulacro sensível da sua impossível eternidade. Eu coloquei esta frase por uma questão... Já acabou? Terminou. Ok. Não, não, não. Era mesmo o outro. Só temos passado e à nossa disposição... Temos à nossa disposição passado e é com ele que imaginamos o futuro. Esta ideia de que o nosso passado vai... Que é já uma ideia, pronto, muito vista hoje em dia, não é? Que o nosso passado vai marcar o nosso presente e vai marcar também o nosso posicionamento em relação ao futuro. Na realidade, todos os povos vivem à sua maneira num presente imemorial. Portanto, cada povo tem a sua cultura. Tem o seu contexto. E a mesma proximidade no campo da performance. A performance nos anos 70 e nomeadamente a partir de 74, tem o seu contexto. Não é? Tem o seu contexto cultural e artístico. E não podemos pegar numa bibliografia atual, naquilo que se está a fazer agora e que se está a escrever agora e tentarmos colar na época dos anos 70. Isso é uma coisa que eu tenho muito bem clara e que, para mim, não há questionamentos a esse nível. Portanto, portanto, temos que passar? E, por isso mesmo, vem outra vez a Rosalind Goldberg, a arte da performance. Porque há conceitos que a Rosalind Goldberg acaba por tentar fazer passar, que é a performance que passa a ser reconhecida como meio de expressão a partir de 1970. Eu vou-vos falar de 74. Portanto, todas, todos, podes voltar a clicar porque vai aparecer para aí que cresce. Tudo o que está aqui, tudo o que eu retirei da Rosalind Goldberg está relacionado com a performance portuguesa e os portugueses já tinham conhecimento destes conceitos. 74, claro que a edição da Rosalind Goldberg em 79, alguns deles ainda, teoricamente, poderiam não ter essa consciência, mas vão ter nos anos 80. E cada vez mais vai-se aperfeiçoar, ou digamos assim, vai-se estudar esse conceito, vai-se aprofundar esse conceito. Portanto, não há só um ponto de vista prático, há um ponto de vista teórico neste caminho. Pronto, eu não vou ler tudo, se não me entende. E uma das figuras principais é o Egídio Álvaro. O Egídio Álvaro e o Jaime Isidoro, mas eu essencialmente vou falar sobre o Egídio Álvaro. Ele é fundamental, é o crítico, fundamental para que realmente haja uma divulgação da performance portuguesa. É ele que escreve, é ele que teoriza, que não edita as revistas, mas é responsável pela edição de uma série de artigos sobre a performance portuguesa e não só. Tudo o que se passava lá fora, desde exposições em galerias, às documentas, aos bienais de Paris, por exemplo, há a do Seldorf, na Alemanha, tudo isso ele vai articular, vai escrever artigos na revista de artes plásticas. E se for chegar aos artistas, eles vão receber essas influências. E muitos deles estão sedentes, principalmente quem não teve a oportunidade de sair como bolseiro da Gulbenkian para fora, para estudar fora do país, não tinha qualquer possibilidade de saber o que é que se está a fazer fora em termos de linguagens artísticas. Portanto, é, digamos assim, fundamental para o desenvolvimento do campo da performance portuguesa. Lá está, o olhar do crítico, ele vai promover a revista de artes plásticas, vai questionar as instituições e o seu papel face ao contexto artístico, porque ele vai criticar as várias instituições, ele vai dizer, mesmo vai criticar a própria Gulbenkian, que só em 1900, penso que só em 1980, é que tem pela primeira vez a atuação de uma performance no espaço da Gulbenkian. E, portanto, ele vai criticar essa não, pronto, essa não participação, digamos assim, no campo da performance, que é uma coisa que está a surgir de novo, essa não empatia com esta nova linguagem, pelo contrário, preferindo as linguagens tradicionais, a falta de apoios, como é lógico, não é? Ainda hoje nós nos queixamos com a falta de apoios. E, portanto, ele vai, para além da Gulbenkian, ele vai criticar a Sociedade de Belas Artes do Lisboa, e, contudo, ele vai conseguir que a Sociedade de Belas Artes do Lisboa, ligada a uma disciplina que se vai chamar Massificação e Cultura, também nos anos 80, terá uma ligação com a performance. Ele vai dar aulas sobre performance na Sociedade de Belas Artes do Lisboa. Portanto, sim. Não. Não. Bem, mas eu queria... Não, não, sim. Perspectiva 74. A perspetiva 74, contrariamente, principalmente para quem estuda esta área, sabe? Para quem não estudou esta área, pensa que a perspetiva 74 terá surgido após o 5 de Abril. Não. A perspetiva 74 surgiu entre fevereiro, março e abril. Foram três meses onde foram decorrendo, ao longo desses três meses, várias intervenções. Egídio Álvaro não fala em performance. Aliás, há determinadas alturas em que Egídio Álvaro só vai considerar performance no terceiro encontro internacional da arte na Póvoa do Varzim, é que nós temos Egídio Álvaro a dizer as performance, a performance art. Portanto, ele aqui não diz manifestações artísticas em quadros como eventos artísticos. E temos uma grande maioria, que vocês verem ali no quadro, que são os nomes dos artistas, uma grande maioria são estrangeiros. Primeiramente. E é também outra das preocupações deste crítico, é trazer estrangeiros, o trabalho dos estrangeiros, cá a Portugal. Portanto, ele vai ser o promotor deste evento, nomeadamente a perspetiva 74. Vai decorrer aqui no Porto. E vai ter como espaços a rua, os cafés, por aí fora. E o espaço da galeria, dois alvarés. Portanto, podemos passar. Ora, eu, para expulsos... Ah, em relação a esta duração de tempo, é que isto lá está, isto tem a ver mais com o papel do historiador do que propriamente com uma análise artística. Há a documentação que refere 12 semanas de oração, outras que referem 10 semanas de oração e outras que referem 13 semanas. Portanto, eu coloquei as 13 semanas e os... Pronto, coloquei as 13 semanas. Isto, lá está. Foi o último documento que o Engenho de Alvo escreve referindo-se à perspetiva 74, em 1984. Mas ele antes, na revista de artes plásticas, ele refere, por exemplo... Lembro-me que na revista de artes plásticas, nesta, ele refere 10 semanas. E há um outro documento também, que está em francês, de 1979, em que ele refere as 12 semanas. Portanto, e aqui, eu acho que não escrevi a frase, 13 semanas para 13 artistas. Pronto. Acho que a memória, em 84, ele já estava a pensar... Bom, já não sabia muito bem se eram 13, se eram 10. Isto é a capa da revista de artes plásticas, nº 5, que vocês podem consultar todas as revistas de artes plásticas, em Serralves, até da nº 1 à nº 7. Portanto, isto não é, assim, uma... Se tiverem interessados pelo tema. E, tanto a nº 4 como a nº 5, se referem, essencialmente, aspectos sobre a perspectiva 64. Ok, já tiraste. Não, 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 deixas-te lá atrás. É o tempo, ok. Pronto. Os artistas que participaram, o Alberto Carneiro, tentou apresentar foi exposto, não é? Exposto dois ou três quadros sobre o processo que ele realizou entre as medas de palha. Alguns de vocês já conhecem mais ou menos o trabalho do Alberto Carneiro. E, aliás, ele publica o manifesto sobre eco-arte numa destas revistas de artes plásticas. Se vocês quiserem-no consultar, também, penso que é em nº 2 que ele publica o seu manifesto. Ele vai expor apenas o seu processo artístico. Aquilo que, por exemplo, como escolheu aquele espaço, como fez aquele percurso, vai fotografar o percurso e, no final, ele vai designar este percurso como uma obra de arte. É aquilo que ele, essencialmente, ou o Egídio Álvaro refere que o Alberto Carneiro vai fazer na perspectiva 74. e, lá está, as tais manifestações artísticas. Porquê? Porque não há só performance. Há exposições. Há exposições, por exemplo, há também concertos, há quadros a serem realizados ao vivo. Portanto, ele não denomina de performance, ele denomina mesmo de manifestações. ele próprio considera este evento do Roland Miller e da Shirley Cameron como teatro, o que, para mim, na minha distância de tempo, não me parece, mesmo pela descrição que ele a faz. E isto, porquê? Isto é uma intervenção na rua, como podem ver, e a Shirley Cameron representa o feminino, o elemento feminino, e o Roland Miller, o elemento masculino. E, no sentido de que o elemento masculino é mais instintivo e o elemento feminino, a Shirley Cameron, é mais organizador. E vai ser uma manifestação onde eles vão acumular objetos. E que tipo de objetos é que eles vão acumular? Normalmente, são objetos que eles vão-lhe retirar o significado que têm. É como, por exemplo, eu agora me tirarmo para vocês e dizer um voluntário vem cá, pega-lhe uma cadeira e eu digo agora vai-se utilizar essa cadeira como se ela não fosse cadeira. Perceberam? Mais ou menos. Então, todos estes objetos que eles vão utilizar vão utilizar fora do seu significado. Vão utilizar aqueles objetos sem o seu significado vão acumulando estes objetos. Não vos posso dizer muito mais porque não tenho material para isso, mas é este o sentido que... que... Vou deixar muitas coisas a ver se esquece. o UBR vai realizar um trabalho de... Deixe-me que se vai passar ao longo da semana das várias intervenções que vão sendo feitas, ele vai colecionar uma série de postais e vai dar às pessoas esses postais... e as pessoas vão definir onde esses postais vão ter que ser integrados. Portanto, onde esses postais vão ter que fazer um quadro. Basicamente, é aquilo que o UBR vai apresentar. o Muxa vai apresentar algo que eu acho tem a ver também com essa dinâmica dos objetos. Ele tem sempre uma estrutura montada. Quando vai... Ou pensava, tinha uma estrutura sempre montada. Quanto? Cinco. Então, passo à frente. Pronto. A rocha, o Dixo, o Alves, o Pinó. Passo à frente. Passo à frente. Encontros informacionais. Os encontros informacionais. Depois, se vocês quiserem mais alguma informação acerca disto, eu dou. E não só. Há uma ideia que eu tive durante estes dias antes de fazer a apresentação, que era colocar na internet textos, ou seja, no Facebook e na página do Sintoma, textos destes artistas. Eles têm textos. Na revista de artes plásticas, vocês encontram textos, encontram entrevistas, encontram depoimentos sobre estes artistas e colocá-los via online para vocês terem conhecimento até daquilo que eles fizeram. A seguir, podemos ir para o terceiro encontro. Pronto, Novas Tendências e Vanguarda não vale a pena. Este foi o primeiro encontro de artes plásticas. Manifesto de Vigo também não. Este é o manifesto que eles realizaram. Atenção. Manifesto. Segundo encontro. Também não quero. O segundo encontro foi Viana de Castelo. Também não quero. e sim, quero este. Quero este. E porquê que eu quero este? Não é aleatório. Vou explicar. Esta é uma das uma das uma das performances que eu tenho que fazer na Póvoa de Varzim. Não é Póvoa? Deixa-me pensar. Não, é Viana de Castelo. Desculpem. É que ele faz em Viana de Castelo. e esta performance ele faz um determinado percurso majestaticamente. Ele encara a figura quase do padre e faz um ritual. Esse ritual podes pôr mais para a frente? só para as pessoas verem como é que é esse ritual. Ele faz o percurso chega a um determinado momento do percurso e coloca uma toalha vermelha como vocês podem ver ali e depois se vocês virem aqui deste lado tem uma série de folhas que ele distribuiu antes do percurso. Uma série de folhas brancas. Essas folhas brancas é quase a representação do pão. Aliás ele vai fazer estas analogias têm a ver com a religião e vai utilizar muitas das vezes nas suas performances sempre em vários sítios depois na Póvoa e mesmo aqui no Porto eu acho que esta ele nunca mais fez no Porto fez outras ele pediu outras estes elementos ele coloca o pão vermelho os papéis o pão e pega nos papéis e dá com a tinta branca dá umas pinceladas nos papéis que é a tinta branca é o sangue o sacrifício ele pega e vai pintar as folhas com exatamente com esse sacrifício que tem a ver com o sacrifício do artista nós quando pintamos estamos sujeitos eu não porque eu não pinto estamos sujeitos ao olhar do outro e também porque as coisas nos saem saem de nós e não sabemos até que ponto isso pode ser também um sacrifício e muitos artistas mesmo na literatura tratam isso a obra artística como sendo qualquer coisa de doloroso de sofrimento então ele não vou passar não vou passar vai exatamente pronto fazer este tipo de de performance em vários sítios e quase todos eles têm uma simbologia têm a simbologia religiosa já acabei eu quis neste último minuto quis passar esta performance de uma razão muito simples é tão bom não vou só terminar eu quis passar esta performance de uma razão para os clientes porque não sei tem que algum outro é tão bom sim sim quinta freca quem fala alguma coisa a mim com isto a tua performance O que é isso? Eu sou o que é isso? Ah, informe-se na cabeça de falar. Por que? É assim que eu vejo apenas assim, quando eu não vi aquele desenho, são os papéis, os tempos do século XVI, e é o que ele faz, os nossos inimigos, e eu faço todas as cores, essa finta branca, é ao mesmo tempo anulada, é sobre a cor batamada, e ao mesmo tempo é permitir-me uma nova espécie. É muito sentido, mas ao mesmo tempo é uma finta que não apaca, e o que permite-me ver, é essa opacidade, mas pode-me pintar-nos com uma flor, que não é um lado ou outro, mas é permitir-me uma nova espécie. que não é uma vida espécie. Eu acho que a gente tem um problema difícil. Ok. Mas é uma desculpa, eu tenho que ser velha, por favor. Aplausos. 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 Obrigado.